Ó, deixa aí, deixa eu me dar, ó, como eu tava no final da aula. Deu cor? Pra mano? Então, pessoal, esse foi o último slide da aula passada. Eu fui um pouquinho rápido nas características, porque... Eu antecipei as características enquanto eu contava a história. Então, só pra voltar um pouquinho mais de calma, né? Pré-romantismo, tá certo? Na descrição da natureza, no arquivento do Índio como tema literário, publicação dos nossos românticos, a riqueza literária, apesar do grande teor ideológico do livro, o choque de pinturas, que vai ser, com certeza, abordado na Ferreira do Paraná, numa questão de literatura comparada, tá certo? Ele vai colocar uma, duas ou três obras em mutação, e esse é um dos temas que liga. O Uruguai, que liga os instituições, pra vocês verem, lá consegue o que vem em nove horas. O choque de pinturas, tá? A simpatia, pelo meio, pelo jovem desde o começo da aula, tá? E por essa simpatia, ele é considerado, por alguns, o precursor da língua internacional, apesar do que, no arquivismo, nós não temos nacionalismo, porque não éramos nação, nós podemos dizer que há nativismo e não nacionalismo, nacionalismo só a partir do romantismo. e aí, o poema que liga, que eu acho, pode ser colocado na questão do vazão da grama. Ô, Jôzinho, mas ele pode alugar um novo poema? Pode, se você ler lá o programa, tá? da UFR, como vai? Bom, já tem um sobre isso. Bom, 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 bom. Se você ler o programa da UFR, das obras decimais, lê a obra na Índria, conhecer o contexto histórico, cultural, literário e também a biografia do autor, tá? Então, é possível, sim, cobrar pelo meu sustitulo de outra obra do Vasco da Gama. E daí, muito mais, na aula passada, a questão da liberdade estética, que também já é um pronúncio romântico, a liberdade formal, ele foge da estética clássica tamangana, do modelo dos dos vidas, e daí, a presença do Marquês do Bombal, eu já falei com o estética aqui, durante a leitura do poema. Ele é chamado Lúcio Atlanta, referência a Águas, de G. de Alcides, referência a Évnes, e espírita constante na imagem de cima do Marquês do Bombal. Muito bem? Agora, vamos para o Gonçalves Gis. e os cristãos. Então, aquilo que se denuncia no Uruguai e na obra de Vasco da Gama, se efetiva com o Romantismo, uma literatura de um país que havia nascido recentemente e que vai ter como principais temas o nacionalismo, o ufanismo e a busca do primeiro nacional, que será o índio. Tudo bem? E aí? Só para começar. Só para começar. A aula está. Vai. Minha Terra tem? Na? Minha Terra tem? Na? Ele fala. Minha Terra tem? Vem, eu falo, mas vocês falam de cara na Terra. É, vem, fala. Vai lá. Minha Terra tem? Na? Ele fala. Sou. Minha. Anda, vai, 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 vai. estou a minha mente. Arminando... Minha Terra tem? Minha Terra tem? Enrola. É um estálo, mas você não vai ter essa lei. Elas são o mundo. CBS 2. Vem, eu falo. É um estálo, mas vocês falam de cara na Terra? É um estálo mesmo. TáIA? Vamos! Galera, dados geráticos do Gonçalo dos Dias. O Gonçalo dos Dias nasceu em Caxias, no estado do Maranhão. Isso vai aparecer no livro, tá? Ele tem poemas que citam a cidade de Caxias, no Maranhão. Ele é testiço, e isso é muito importante. A questão da desfissagem é uma questão cultural, ela tem um choque cultural, a mãe dele é a tafusa, não, não. Justura racial é entre negro e índio, e o pai dele é o português. Então, velho, o Gonçalo dos Dias antecipava como a questão do prevenimento da nossa cultura até hoje. E ele dizia lá, seis anos atrás, eu sou branco, eu sou negro e eu sou índio. Em mim, correm as três raças que foram várias reações, tá legal? E nessa desfissagem, já ele vai ver a divina, o preconceito. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele estudou em Coríbra, fez direito em Coríbra, porque era filho, no português, com posses, teve condição de pagar esse estudo pra ele. E lá em Coríbra, estudando direito, longe do Brasil, longe da terra natal, se sentir no ex-largo, ele vai ter o ouro mais famoso, o mais forte dos poemas brasileiros. Inclusive, diz agora a prova de acima, mas no original, aqui fala pra mim da terra dele, onde canta ouro, as aves que aqui não projetou, o nosso só tem mais, esses meninos, nossas barras tem mais, outros, nossos votos tem mais, nossa vida mais, quando se canta no meio nacional, nossos votos, se estrem mais, então, nós vamos ver que ele possui mais amores, que está cantando, hoje deve, nós estamos visíveis pra sempre, né? Pra sempre, como diz o brasileiro, que o capital nacional vai estar reclamando dois versos de Gonçalves Dias, tá? Lá na Europa, lá em Portugal, participou de um grupo chamado Os Medievalistas, isso é importante. Veja, Basila Joga participou da Arcália Romana, Gonçalves Dias participou de um grupo de poetas portugueses chamados Medievalistas. E eles, regressam ao Brasil em 1995, e vai, o Maranhão, depois do Rio de Janeiro, e ele se torna professor, escritor do Estado, vai escrever uma festa de teatro chamada do Minha Noite da Bolsa, e ela vai ser proibida, censurada, a coisa de censura, e por que censurada? Porque disseram que havia desvios gramaticais na festa. Na verdade, eles deram isso como uma desculpa pra censurar o Gonçalves Dias, mas ficou lá registrado que tinha problemas para que, cara, por alguns dias, um dos maiores estudiosos da língua portuguesa em todos os tempos, foi baixado e ignorando gramaticalmente. Ele ficou tão público nisso, cara, com essa injustiça, que ele vai escrever as cestidas de Prenantão. Importante isso aqui também. A cestida de Prenantão é um poema, um grupo de poemas, né, cestidas de cento versos, em que ele vai traçando as evoluções da língua portuguesa do primeiro até o último poema. Então, o primeiro poema tem quase que um galáio de portuguesa. O primório da língua portuguesa. Ele vai escrever as cestidas e, a cada cestida, ele vai colocando a emoção da língua portuguesa até chegar no seu tempo. Ah, vocês acham que é interessante uma portuguesa? Essa língua portuguesa atual, essas galáias atuais? Eu vou contar uma vez que vocês veem toda a história da língua portuguesa. Somos estudiosos, filológicos, que essas línguas aí temos como poema. Tá? Iô. Cestidas de Prenantão, que é um poema, mas é uma mensagem filológica, tá? Professor, ele daí, em 50 anos, ele escreve os últimos tempos. Ele só vai morrer, acho que, apenas em 50 anos depois. Então, e sério, inclusive, se ele tivesse morrido em 50 anos, ele ainda teria toda a sua obra completa. Depois disso, ele não fez nada de mais relevante, tá? Nossa senhora! Eu acho que não. Não, eu acho que é o som da aula. No dia seguinte, a aula, nós estamos com 50, cara. Tempo de tirar o som da aula aí? Baixar o som do... Como vou usar? Isso. Aí no computador? Você pode fazer isso, por favor? Não, só tirar o som do computador. Tá. É... Principais obras do Gonçalves Dias. Em 46, os primeiros cantos. Leodoro Liga Bronsa, a peça censurada, já falei. Segundos cantos. Sextidas de Prenantão. Últimos cantos. E daí, Costilhias. Costilhias é uma obra que, na ideia, na pretensão, ela está sendo exclusiva brasileira. O grande poema épico do Brasil. Só que eu não posso determinar. Ele morreu deixando incompleto nesta obra. Com apenas 4 cantos. Os 4 cantos nem todos eles completos. Então, as principais obras dele acabam sendo Primeiros cantos, Segundos cantos e Últimos cantos. Você percebe que era muito queixo importante a poesia, mas estava no outro livro. Não era ao redor dele. Tá bem? Aí, as categorísticas da poesia do Gonçalves Dias. Obviamente, ele vai escrever sobre a natureza brasileira. Ah! Fala também, ó. Eu vou partir. Da poesia. 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 proibir, ou souber ah, está se enlaçando com esse vestiçozinho sangue sujo vamos dizer, sangue misturado não não vai casar não certo? diz ali quem foi a vida inteira apaixonado por ela ela por ele, mas com convivência, ela se casou com um homem ele se casou com uma outra mulher, foi infeliz isso aparece, inclusive, ele teve uma filha morta e tal, e daí diz que na leila, né cara, que me foi o começo lá, ela falou diz a leila que passados, tempos depois, né, ele casava casada já na rua ela já na rua, se encontraram no bairro, que dormiu, cara, e chorou e escreveu um poema famoso chamado ainda mais uma vez a Deus ainda mais uma vez tem que dizer a Deus, porque ainda mais uma vez eu choro, porque ainda mais uma vez eu tenho certeza que você é o amor da minha vida, tudo bem? então, o amor frustrado será que tem desde que você se morre de amor também disse contra ela enfim, uma quantidade de temas amorosos em homenagem a Ana Meryl já falei do casamento com convivência já falei da filha morta já falei dos 20 dias obra épica incompleta viagem ele estudou de Portugal veio no Brasil passou da temporada na Europa voltou para o Brasil e ali em 62 ele estava com a tuberculose um estado bastante avançado e ele foi tentar um tratamento lá nunca mais mas e daí não deu certo mas também ele voltou para o Brasil e ele morreu o nautracho o nautracho estava vivo no pulmão certo? detalhe desse nautracho cá só ele morreu então, cadê? só ele morreu porque ele estava no corono do nautracho estava e o nautracho na costa da Meneça só nasce chegando no Brasil chegando o nautracho o nautracho o nautracho saiu da batalha estava fechando o corono esquecendo alguns dias de um pulmão morto a única que tinha que voltar certo? de verdade seja positiva no Brasil deu bem certinho um poema que ele fez não permite a Deus que eu morro assim que eu volto para lá sempre ainda Vida Palmeira quando o canto sabe de ar tá? voltou de novo cuidado quando está impedindo tá certo? na vida ele morre no nautracho beleza? ainda características ainda voltou a poesia americana que é o que ele vai juntar o poema indígena indianista e poesia nacionalista então esses dois do poema você vai chamar de poesia americana tá certo? que enaltecem o tratamento livre da paisagem e a natureza brasileira a visão da independência cultural para acompanhar a independência política já que temos um nível de dependência política temos um nível de dependência cultural fazer uma política brasileira e aqui presta atenção tem uma diferença entre a visão dele e a visão do Alicard do Alicard tem uma visão tranquila da atualização tá? o Peri é o guarda-costas da Cecília se não tem aí acima ele lembra do Sema? ah? ela vai se casar lá com o Martim é teu filho do Nilce ali, se lembra? o Moacir, o lutador o Nilce com a velha ela lentejada na tarde acima ei você sabe? antes de morrer se lembra o Martim ah? vai o Nilce errado a ele ah? ah? e ele tem uma visão do Alicard positiva da relação ultra-cultural ultra-cultural olha a relação entre portugueses e índios vistos de maneira positiva e lamentada e visto vista essa relação da crítica por os portugueses os portugueses tem vários textos poemas que dão uns tocar nos portugueses vamos ver isso tá? ele é ao mesmo tempo emocional e ritmo 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 e variável tá certo? é o ritmo dele talvez soma a uma grande bandeira que ele tem tanta riqueza rítmica quanto ele ele consegue fazer os versos populares de cinco e sete semas poéticas as reivindas maiores e maiores que ele consegue fazer o cacinbola que ele consegue fazer o cacinbola cacinbola e não o nesta da riqueza e variedade típica é um mússito das palavras tá certo? E a pessoa tem um poder narrativo e dialógico. Tem teorias que contam histórias, tem teorias que os personagens conversam. E esse cara que tem uma variedade crítica, ele também tem uma variedade de estilos. Ele é o maior porta-romântico brasileiro? Sim. Da privilegiação? Sem vida. Mas ele também carrega ecos da idade média, do provarismo, das criaturas legais. Ele carrega ecos do classicismo, do renascimento e, claro, ecos também românticos. Então, convivem na obra de elementos medievais, clássicos e românticos. A divisão da obra, essa é uma divisão que ele mesmo propôs. A sua poesia existia epilírica, que eu já comentei. Medieval, que eu já comentei. Nacionalista. E a poesia americana. Que vem aqui dentro dos poemas sindicalistas e nacionalistas. Isso que eu já falei, tá? É uma divisão geral aí, em linhas temáticas de consolação de discos. Poemas mais subjetivos, mais relacionais. Poemas de teor mais religioso. Poemas mais nacionalistas. As palavras. Fala pra mim, Gozal, que eu tenho que ficar com o senhor, pessoal. O nacionalismo pode ser abordado com as seguintes palavras. Fala pra mim, Gozal, que eu falo pra mim. Tanto faz. Qualquer uma dessas palavras são associadas ao nacionalismo. Que daí, o que eles chamam de poesias americanas, seriam as poesias nacionalistas, mais as poesias indianistas. Vamos. Agora, vamos lá. Se eu ver todos os cantos propriamente. A prova era, então. A prova do Federal é, então, você ler os livros. Não pega esse só que você merece nenhum mundo, tá? Por isso que eu disse que põe um discurso pra vocês, pra que vocês vêssem os livros no original. Na índole. O máximo que vocês tivessem os livros. Certo? Porque ele cobra, às vezes, o prefácio do livro. Certo? Já caiu o prefácio de várias histórias. Tá? Então, às vezes, o epílogo, a introdução, a própria capa do livro é algo a ser um ídolo, tá? Então, no Últimos Cânticos, você tem uma carta dedicatória do Gonçalves Dias para um amigo dele. E nessa carta, já estão ali contidos todos os temas que vão figurar no livro. Tá entendendo? Só se olhar ele, irmão, com calma ali, tá? O prefácio é o resumo dos temas do livro. Tudo bem? Beleza? Ó... Ele vai dedicar esse poema a um amigo que sempre esteve ao seu lado, que sempre deu força pra sua poesia. Se chama Teófilo Carvalho Leal. Tá certo? E ele vai falar sobre um momento de desventura, que o poeta tem um espírito de enfermo. Tá? Mas muitas vezes, nessa dor do poeta, são dores cientistas. Tá? Mas nem que são dores cientistas, porque são dores poéticas, não deixem de ser dores ereditamente sentidas. Então, é isso. Aquele dialógico para a pessoa. Aquilo lá, como é que ele escreveu um poema? O poeta não finge dores, finge tão completamente que existe. Chega a fingir que a dor, a dor que o dele era sempre. Tá? E daí ele vai falar aqui uma saudade do passado. Ele tá, então, já, em um poeta de idade, tudo bem? Lançando o que ele acha que seria o seu último livro. Por isso, obviamente, o nome. Ele diz que tem saudades. Tem um caderno antônico em relação ao passado. Que, com as fricções do real, ele consegue esquecer da realidade. Olha o escapismo romântico. Fugir da realidade pela poesia, pela arte. Reconhecida... Ele fala assim, ó. Tô conversando com um amigo. Recebi tópicos aqui. Mas é uma carta que teve um rito com um amigo. Minhas próprias composições, se seriam elas inúmes ao meu país. Galera, vocês lembram da aula de interpretação que eu li, como seja, um poema chamado O Legado, por Dumont, uma amada. Ele tava em dúvida. Se aparecer, ele ia ser vida. Se ele ia deixar alguma herança no país dele. O consumo dos dias está passando pela mesma crise. Insegurança. Existencial. A minha vida. A minha obra. A minha vida. Vai ser verdade? Vai ter alguma relevância? Vai ter alguma continuidade? Ou serão todas elas inúteis ao meu país? Ele tá tudo sobre mim. Vai tudo sobre mim. Ele diz assim, ó. Eu tive a sorte que lá no passado, no começo da minha carreira, ter a minha obra reconhecida por homens de arte. Lembra que foi censurada, parada, por uma caminhosa? Mas depois, as obras seguintes foram reconhecidas amplamente por homens de arte. Homens entendidos da cultura. E ele diz que teve a felicidade de ver os seus poemas repetidos pelo povo. Que só recortam o bebê que era aprendido. Por quê? Porque a maioria da população brasileira da época era o quê? A Nauta Berta. Eles negociam nada. De gente que uniu de a Nauta Berta, saber, reproduzir, recortam os seus poemas. Mas isso era lá no começo da minha carreira. Lá no passado. E ele diz que paguei em casa essa momentânea serenidade. Meus últimos cantos são Deus pela humanidade solícita. Eu gostaria de que pelo menos uma só das minhas tradições superassem o esquecimento. Não só uma como várias dele vão superar o esquecimento, como uma dele vai ser cantada enquanto houver nação brasileira. enquanto houver hino nacional. Mas ele não tinha essa informação. O hino nacional só vai ser reposto lá depois do Brasil. E fica muitos anos depois da sua morte. A fé que alunia as composições do artista vai esfriando dentro do meu peito. Essa é a coisa do livro. De melancolia. E o poeta está com a sua mira cansada, mira quebrada, mira desbotada. Contarei meus triunfos pelas minhas feridas. Quais são os meus triunfos? As minhas feridas. As minhas dores. Tá? Os primeiros dias da minha infância são que dão consolo. Olha como é tipo de novo. Evasão do passado. Evasão da infância. E ele diz assim que a minha alma só encontra felicidade aonde. Aqui ó. Um alto. Um alto. Um alto. Um alto. Minha alma. Rumorejar as cores dos humanos. D Damn it. Amor quebradas que não se compreendem? Um alto. Eu sou o meu Amor. Lamont. Ele diz um alto. Eu sou o seuですね. Curta o meu grupo. No meu Cristo. Senhor amor né? No nosso Amor. Gabriel. Um alto. Nossa mais surpresa. O meu staat. Meu irmão. Deceptionos. meu prazeros. Para terminar. Em particp SMUT. Ele mandou. O meu passado. Certo? Bom, poesia diz. Então, o Gonçalves é o grande poema dos livros na nossa literatura, certo? Há muitos poemas dedicados aos livros Ail Smith. Canção do Caboio, canto de Yaga, né? E eu trouxe um destino da Canção do Caboio, que é um poema natalístico. Natalístico, por quê? Que é o índio na noite, falando com o seu filho, que nasce onde é viver. Viver é lutar. Olha o eco do Serpente Arajun. Olha o eco da Cano nesse poema. E esse é esse poema. Nós estamos lendo em Rosalda, porque ele é muito, muito forte. Todos os poemas do Rosalda diziam de uma possibilidade maravilhosa, tá? Mas tem isso que supera, tá? Esse é esse poema dele. E aí, o Senhor, não chore meu filho, não chore se a vida é muita ridha. Viver é lutar. A vida é a parte que os fracos abarrem. Os forços, os braços só podem adaptar. O dinheiro que temos, o homem que o forte não tem de dar morte, só tem de fugir. O lado que você faz do que sabe que você pode ser uma presa. Você é o capoe, o controle o papel. Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Mas tem... Vivo! Mas chá! Vamos! Bom, com as duas bebeiras! Vivo! Mas chá! Vivo! Vivo! Um dia Não é que desculpa 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 Seja tatuinha com dor ou tatu Não é que desculpa Dá certo uma presa Pode ser Contor, pode ser Pela ou pode ser Você está entendendo? E ele é como um poema assim Vibrando Altissomando Só que Além dos poemas indianistas De guerra De bravura, de luta Ele também tem o Indianismo indianista Coloca isso aí Que me mescla o indianismo Com o romantismo E não são poemas menos belas Menos interessantes Ó, vamos lá Indianismo indianista Indianismo mais romantismo Dá uma olhadinha aqui ó Leia o que foi as vezes Meus olhos Outros olhos nunca viam Não sentiam meus lágrinos Outros lágrinos Nem outras mãos Já tive Que não as suas A alazóia Na cinta Me apertaram Viva essa palavra Escreve essa palavra aí A alazóia O que que é A alazóia A alazóia É o signo da virgindade Da índia Tá É uma espécie de Sinto De saia de pedras Tá legal? Vê o que eu estou falando? É a mulher que está falando É uma índia falando Que Ela não meijou Outras bocas Ela não viu outros olhos E ela não gostou A sua alazóia Na cinta Em ovo do creio Ou seja Eu só fui Sua Já tive O nome dele Já tive visão Não é? Não é? Não é? Já tive pé de mesa Hã? 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 Eles em chão E vem trocados Que eu estava na praia E já ficou Se pegar de um risco No meio Hã? No tabarinho do Já se for Entreaberta Já só o Um bocadinho Mais no seu aroma Também no coração Começa as flores Melhor que o que fude Ao pé da noite Sabe Assim como as flores Cheguem mais da noite Que o coração Também no meu corpo Também me mais deseja a noite E ela está fazendo Leite De folhas Teres Esperando O seu amado Agora leia comigo A última estrofe Meus filhos Todos juntos Três e Não Me escutas Já tive Nem Deitado Acordes A voz Doador Que infanto Te chama Tupã Larrope o sol Do neve Inútil A brisa Da manhã Sabe Ela preparou o leito Ela se viu a noite inteira Tupã O Deus do sol Está nascendo E já tive De que Não Então aí Se assemelha Aquelas Aquelas cantigas Medievais De amigo Em que uma mulher Ficava esperando Pelo seu Amado Leite Foi das vezes Lirismo Indianista Outra Essa aqui Também De lá Ver Questão Que pode Aparecer Porque trata De preconceito O preconceito De Gonçalves Dias Sofreu Em Liga Na sua Progatia Ele transpõe Para alguns poemas Como é o caso De Marabá O que é Marabá Marabá É Mestiça Marabá É a mulher Que tinha sangue Indígena E sangue branca E era igualmente Desprezada Por brancos Índios Tá Ó Ela tem que ficar Com alguém Ela tem que ter Um amor Mas eles respondem Teus bons Trazeros São noios São velos Mas são Anelados Tu és Marabá Quero outros cabelos Bem índios Corridos Cabelos Compridos Não Com o Oio fino Nem corta Com a jada São simples Então o cabelo Não é legal Ele é oio Anelado Não quer um cabelo Níquo Como uma índia Tá certo? E as vozes Falam E os brancos Também Não a querem Por quê? Ela tem a pele Com o olhão E o meu Galera Não tem que ter Que ficar Liga Da mulher Mas a gente Haga por o que tem A pele morena E o que tem Os cabelos Dois E as vozes Faladas Que eu tinha cabelo A quem nas durei O ramo da casca Na troca de morto Jamais O direito Jamais O guerreiro Da minha Nazóia Me desprenderá Olha a Nazóia O círculo O círculo O círculo Da vegetal O círculo Da indireta A feminina Ela nunca Vai Perder a Nazóia Por conta Por conta Do preconceito Eu vim sozinho Chorando Nesse dia Que sou Maravilha Troca aí Que sou Círio Que sou Que sou Que sou Que sou Que sou Qualquer Etnia O grupo Social Que tem Os seus Entregidos Que sou O desprezo Que sou O preconceito Tudo bem? Hã? 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 Tá? Tá E justamente É a obra-prima Do Osso G É a obra-prima Do Livro É um poema épico. Ele tem o tema épico da batalha, da guerra, mas não existe um poema épico novo como, obviamente, Uruguai. Ele tem lá dez partes também, mas ele não chega à extensão do grande poema épico. O Espírito da Piranha era um livro fondão, alto, forte, bonito, sacão, crossfit. E os filhos tinham o estudo de fazer de novo tropfágio. E era o quê? Comer cagumano. Por que eles comiam cagumano? Porque era um livro sagrado, que era comer cagumino, que era bom, que era forte, que era forte. Agora ele, vem cá. Ai, que coisa urgente. Ai, que coisa afelitiva. Véio, quem é católico ali, não é certo? Toda missão faz muito alto contágio. Como se vai comungá-la com o Padre Dice, com o corpo de sangue de Cristo. E do que se comunga do corpo de sangue de Cristo? Pelos mesmos discípulos indígenas comungados da carne de inimigo morto. Cagumano. Aí ele prendeu o cagumano, velho. E daí um livro pra ser comigo, né? A gente não vai querer abraço na hora da morte. A gente não vai ser fondão do tempo todo e na hora da morte isso do viado. Ele tava lá, vizinho do cagumano. Os caras pegaram o olho, colocarem na fogueira. As mulheres foram fazer uma barinécia. Estar lá no tomate. Estar lá na cerveja. Ele tava lá, sou o banco da morte, velho. Pegando o povo e rindo. E ele começa a cantar o seu no caminho de morte. Dizendo isso. Como que não é, velho? Que os soldados, suas portas, já fiz isso, já fiz aquilo. Só que no meio do campo de morte. Ele lembra do seu pai. Velho, seco e sozinho. E ele fala. Ô galera. Só uma coisa, cara. Eu tô de boa. Ficou o tempo de morte. Ele tá numa honra estar levado por vocês. Mas eu tenho meu pai, cara. Meu pai sozinho, cego. Só tem aqui, cara. Deixei ele. Fiquei lá. Fiquei buscar o e-mail pra ele. E solte, cara. Veja o tempo que eu não tenho. Aquele momento em que Deus eu volto em perto de vocês. Só que quando ele tá falando isso. Meu pai, ele chora. Não tem cagastros. Não tem medo. Mas o que? Tem amor. Tem o pai. Se você não quiser falar assim, cara. Falando aqui. Rando pra caramba. Você se emociona. De nada. Hã? Ele tá falando com o pai. E começa a chorar. Quando? Vai chorar? Pessoal. Ele não tem nada, cara. Tirar. Não tem nada. Não tem nada. Quando tá chorando. Ele fala assim. Sabe de uma coisa? Vaz. Se é mentira. Se for de pai e tal. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cara, calma. Você é do homem. Desamada. Ele tem que despedir a cana. Vai. Vai embora. Ninguém quer comer. Não tem nada. Não tem nada. Aí ele vai e olha. Chega na roca. O pai a segue. Mas tá idiota. Ô, atenção. Você tá estranha, Juca? Não tá chorando? Nem ele, pai. Pedei chuva ali na aula de literatura. Aí o pai fica perto dele, cara. E passa a mão na cabeça dele, cara. Ele tá sem ovo de cabelo. Que era o primeiro acto do rir. Muito covagem. Tirar o tratamento indígena. Humilhado. O pai olha assim. Passa a mão na cabeça. Esse diazão. O diazão caiu. E eu. Juca. Você tá acessibilitando, filho. Passou o seu vídeo, claro. Não, pai. Eu tava muito alto. Eu faço. Quando ele fala isso. Mas se estava com o povo. Mas chegou. Deveria ser decorado? Bravo que és. Descenderia de quantos bravos teremos do seu pai e do seu avós. Por que não pôdes? Não pôdes te decorar? Porque eu chorei. Eu chorei de outros filhos. Como o pai espirou. Um pai. Um pai. Descenderia. Um canto inteiro. Amaldiçoando o filho. Tu. Tu choraste em presença da morte. Na presença de estranhos choraste. Não desceria o covarde do foco. Pois choraste o meu filho. Não mais. Você. Não é meu filho. Não tem por isso. Volta agora. Com o paizinho. Ele fala assim. Pai. Mas foi por causa do seu avô. Custou ele. Quero saber. Solta-se. Eu sou. Agora que está na minha casa. Tá bom. Velho do diabo. Só o pai. Ele pega o pai. Ele pega o pai. Vai ver não. Vai ouvir o professor. É sério. Vai ouvir o pai. Vai ouvir o pai. Vai ouvir o pai. Ele chegou. E volta lá. E os filhos. Os filhos. Fala assim. Cai dentro galera. Sem o que. Você arrasta a sua mão agora. Vamos só ficar perto do teu pai. Ele fala assim. Cai dentro até agora. Para ver quem vai virar. Lasta essa mão. E mostra a sua mão agora. A sua mão. A sua mão. Não. 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 O pai. Ele sozinho. Começa. A. Lutar. Compreendidos. Um. Dois. Dezenas. Pai em seus pés. Do meio da batalha. O chefe. Os tibias. Eita. Pai na batalha. O chefe. O chefe. O que. Gente. Não tem que. Ei. Chefa. Para. A batalha. Para. E o chefe. Vai vir. A velocidade. O pessoal. Oh. Nós não estávamos ainda mais. Pensamos que o certo vai. E viu o chefe. Bravo. Do rei. Julgamos que tinha mentira. Para nós. Mas. Caindo. No parque. Do lado. Que você. Estava falando a verdade. Você não será. Porque você é sua. E nós somos. Eles. Mas. Tenha certeza. Que a hora. Que você cair. Nos fomos sagrados. Nesta batalha. Para nós. Vai ser uma honra. Tipo. Eu. Eu. Não. 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 O que acontece. Dá um sinal. Tá. Tá. Ele vai continuar acertando a morte. E fica subentendido. Que ele vai ser. Devorado. Não vai chorar. Dele. Entendeu? Não. 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 Se eu. No. Não. 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 conversa com o cara que quando era criança, acompanhou o poema. Tudo bem? Então, essa versão oral vai estar no narrador do poema. Ele diz assim, que quem duvida do que eu digo, eu afino com certeza tudo o que disse, o que me diz, eu ouvi. Bozo, peço, quinceca e jura pirâmide. Sensacional, extraordinário. Um dos maiores conhecimentos da literatura universal, na minha opinião. Bom, vamos a outros poemas aí, que eu já trabalhei com vocês em sala de aula, mas só para me afirmar. Por exemplo, a concha e a pig, que é uma historinha que tem um diálogo aqui também, e que tem uma história de elanconia. Tá certo? Isso aqui, acho que dá pra ver como é entre eles. Ó, linda concha que passava, brulhando-se sobre o mar, junto a uma volta que estava, viz de donzela a pensar. Olhem os ritmos, as métricas variadas. Tá certo? Perguntou-lhe, virgem dela, que faz esse teu cismar? Estude, pergunta a donzela, que faz esse teu vagar? Olha, ela, ela, a água. Responde a concha, formada pelas águas do mar, solta pelas águas da vaga. Não sei onde vou parar. Responde a virgem subjetiva, que estava triste a pensar. Eu também vaga na vida, como tu vagas no mar. Olha a analogia entre a concha e a vigia. Vais de uma a outra das vagas, eu de um a outro cismar. Tu, imolento de vagas, eu sou do piscic a cantar. Vais de uma a outra da sorte, eu, onde me dera a Deus. Buscas a vida, eu a morro. Buscas a terra, eu e os céus. Que pena que está aí, isso de uma a outra da cidade. Como de novo, a virgem está falando, é a outra da fraude. A última história, como em tudo momento que gozava os céus, Vais de uma a outra da sorte, eu e a minha a Deus. Buscas a vida, eu e a morte. Buscas a terra, eu e os céus. Que pena que está aí, isso de uma ação? Jesus. que já é um passo daqui para essa libertação do romantismo essa telefonia que Gonçalves Dias não vai a a única romantismo da superação mas ele previscia isso em alguns momentos outro poema importante que me nota é que eu coloco o livro ali no intergalo a respeito do tempo o tempo é um dos mais importantes temas das obras a passagem do tempo é muito importante e relata um certo a passagem do tempo é muito importante em viver, por exemplo, como o Bala Pajardo Assis a passagem do tempo é extremamente importante em 9 e 2 e assim estudando então ele vai falar que o tempo passa e tudo muda esse é o comentário que nós lemos em sala de aula ele vai dizer que tudo muda somente o espírito o tempo não muda e os sentilhantos nobres não mudam tá tudo se muda aqui somente o afeto que se gera e se nutre em grandes almas não acaba nem muda vai crescendo semeia estátua erguida entre minhas depois que o tempo arrancou o extrato galera, princípio criativo do romantismo qual é? vocês perceberam? analogias metáforas e comparações tá certo? comparação comparação entre a concha levada pelo mar e a virgem e a virgem levada pela vida e a virgem levada pela vida a que comparação entre e a virgem levada pela vida e a virgem levada pela vida olha então olha Porque hoje, se eu tiver 10 pessoas aqui, vocês me descem o primeiro com alguma condição de dizer como vocês devem viver. Muito melhor do seu pai, do seu amor, do seu amigo, do sua namorada, do seu esposo. Muito melhor do seu pastor, do seu pai, do seu psicólogo, do seu terapeuta. Está entendendo? Eu só posso ser apoiado em uma coisa, em ensinar a literatura. Que é para isso que eu me formei, é para esse professor. Mas, uma coisa que o professor está dizendo, é o salvo de Deus. Se você tiver que apostar a sua vida em alguma coisa, aposte em sentimentos novos. Porque são esses sentimentos novos que nós vamos levar para outra vida. E daí a metáfora em... Oswaldo, essa metáfora aqui, lá na outra vida, você que vai levar seus sentimentos novos, de diversidade, de respeito, de amor, de sociedade, é como uma estátua entre ruínas. Olha aqui nessa imagem. Tem uma estátua entre estátuas. É só mais uma estátua. É só mais uma estátua. É bonita, mas a sua beleza é relativizada. Agora, uma estátua entre ruínas é muito mais bela. Portanto, levar sentimentos novos para outra vida, seja lá qual for, seja por Deus qual for, ou a religião, é estar lá do outro lado com uma estátua em ruínas. Eu contigo aqui, sentimentos novos. Sentimentos bons. Tudo bem? Ou só que as duas? Duas coroas. Também vai falar sobre valores que temos e valores espirituais. Lá, há duas coroas da terra. Uma tem um cintilante e outra modesta e singela. Uma vai na cabeça dos governantes, a outra nos poetas. E daí vai terminar dizendo assim, não. Vira e tu te oferecidas. Me mostra que te donzela. Vem me modas a mais dela. Fora de verdura e amor. Coroa melhor que eu te ofereço. E ou não, mas com poesia. Coroa que a flor da unia condizia os cantores. Cara, tem a coroa dos reis, tem a coroa da riqueza do mundo, mas eu te dou uma riqueza maior, que é a riqueza da minha coesia, que é a riqueza da minha arte. Bem, então essas duas coroas tem uma mais maior. Coroa, fala pra mim, galera, a coroa dos reis ou a coroa dos poetas? As poetas. Beleza? Tá. Esse aqui nós trabalhamos na autointerpretação. É um dos mais famosos poemas dele também. E é um poemato mírico. Não umismo indianista, mas até um extremismo. Um poema romântico que enaltece a beleza feminina. E, geralmente, a beleza feminina no final precisa a partir dos olhos. Vamos fazer uma letra assim assim dinâmica. Do ponto de vista de uma sensação, é... O que tudo tem em proverso, as vezes tem em proverso e assim por diante. Vamos lá. Cansar, dois, três e... São os olhos feitos. Feitos. Só a gente tem que amar. 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 Que é a área de mim? E depois de eu te... Só a gente tem que amar. E, ó... Esse área aqui, ó, pessoal. E aí, é provadoresco. É o lado das cantilhas religievais. Que sempre tem um ai. O ai de amor. A coita de amor. Daí que tem que falar coitado. Sofrimento por amor. Vamos continuar. Continuou? Primeiro, as moças... É como é que nós passamos? É como é que é? Nós primeiro. Minha, primeiro. Os dois meninos. Nós. Exato. Agora, como duas lá. Dois três e... Com duas esmeraldas. Que vai... Uma loucura... Tem mais luz... Que eu tenho mais sorte. Uma loucura. Outra amor. A idade de mim. Nem pra ser o que eu sinto. Depois do que eu vivi. Dizem em vós, ó meus amigos. Amigos, que eu vivo só na confiança, dos olhos de Deus pedido, nem já sei como tem sempre, sei vós, Cristo, vai, vi os olhos feitos de Deus, os olhos de Deus foram no mar, era o que eles sem esperança, dizem a vós, meus amigos, não perfeitos mais a vida, você está entendendo? Ela deu esperança sem amar, os olhos não dão esperança, mas não dão amor, então o sentimento, amor de ódio, essa palavrinha ali, barro, poeta, cantor, trovador, cantador, tudo isso sinônimo de poesia, sinônimo de poeta, barro era o trovador, eu via valor, ela é poeta lá da idade média, tudo bem? Ó, e aqui, presta atenção, você tem o que nós chamamos de paralelismo sintático, você já teve um jeito disso aí, em alguma aula de reação ou de gramática, O que é paralelismo sintático? É que é o que você tem construções sintáticas iguais, em que mudam apenas uma ou outra palavra, mas não muda a estrutura sintática da oração, Então, verdes da flor do prato, verdes da flor do mar, que é o que eu estou falando de paralelismo sintático, e isso é muito característico da oração do período medieval, das cantigas de amor que os trovadores faziam, tudo bem? O poema que abre o livro, se chama Gigante de Pedra, e muitas pessoas não conseguem entender o que é o poema. O poema é uma menção ao Rio de Janeiro, ao reino do Rio de Janeiro, quando você chega via marítima. Olha aqui, ó, baladinha, ó, e só via chegava no Rio de Janeiro, e só se chegava por via marítima, obviamente, é o Império Novo e tal, E daí você consegue ver o que? Aqui, né? O gigante de pedra, aqui, a cabeça, tá? Esse lado esquerdo, e o pé, o lado direito, certo? O nariz meio, não é? Robert? E daí, o poema é uma descrição desse gigante de pedra, mas o que muita gente não consegue perceber, é que é uma descrição temporal do gigante de pedra. Você tá entendendo? O gigante sendo formado, tá? E começa com a epígrafe do Vitor Hugo, tá certo? Que é o grande influenciador, né, do fato de essa geração, e a epígrafe escrita em francês, tá? Que ele fala pra enterrar o seu corpo num monte de reparo, tá legal? E daí, ele vai pesquisar esse gigante, que é o meu caminho. O gigante é o doce do pé de semana, não tem que pé da lajada do meu, e em tudo caminho do repouso gigante, dos raios somente o belo fundir. E lá na montanha, ele tá do mundo, quando tem o gigante, nem pode acordar. Nos assustácios do pé do fundir, a fronte das nuvens, os pés são do mar. Ó, 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 a fonte das nuvens com o pé sobre o mar. Corre o tempo. Olha a passagem do tempo. Vimos o tempo, isso é importante em relar com o céu também. Isso é importante em viver em outros pontos do marcado assim. Isso é importante aqui, novamente. Corre o tempo em fugir, vem das águas da estação. Após ela em um destino e na calma no verão, crescem cordas, Vimam flores, entregadas de flores, sazonam os seus filhos mil. Cobre os seus planos da régua, muduram o vento na selva, Azul se o céu dele. Ele dá para o quê? Dá passagem das pessoas. Né? É meio... Você me julga, não é? A música lá, né? Eu tô falando, você é o clima. Não, fica. Ah, não, não. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. As lágrimas, esse novo creio mortal, eu tô falando, não. Eu fiz o que é legal, porque você está dizendo que os revelados sejam do universo escutado. Aqui as estações. Depois das estações, ele vai fazer o quê? Ele vai, diz que se for, a passagem dos dias. E lá na montanha, a delineada do mundo, o que é feio gigante, ele pode apontar, dos lados dos braços do céu, fugir. Fugir, não. Fungir. As flores das dores, nos pés sobre o mar. E daí, cara, ele vai falando sobre ele. As pessoas que vão chegando, nesse gigante, no Rio de Janeiro. Primeiros ímpulas, são ímpulas. Os rios, os indígenas. Robustas florestas, batendo os ar dos rios, traçando leias florestas, a luz dos povos rúdicos, aos solos do mundo rio. E o género da história, que sempre das vidas, sem quantos rios rúdicos, das vidas, sempre amigas, da amor e a raça nativa, feroz, desempada. A ponta certa que havia entre os livros. Depois, agora, olha a visão crítica da polarização dos meus filhos. Depois, em náus planívoas. O que são náus planívoas? Náus que vomitam fogo. Náus que cheiram, matando, exterminando. Um troço argente forte, cubrindo os cantos, sumidos de fumo e sangue que moram. Cara, olha a reação por agora. Náus planívoas, vomitando fogo, deixando um rastro de sangue, molho, fumaça. Olha a fumaça lá do cano, no começo do Náguaia. Pode ter uma comparação, uma questão. Mudaram os seus tempos e a face da terra, cidades alastram o antigo Pau. Pau é pãibã. Então, ó, primeiro era o gigante, depois vieram os índios, depois vieram as náus e agora tem as cidades, a colonização. Mas índio gigante, que dorme na terra, se ataca no bolso dos leis do sul. Os gigantes pararam durante todo esse processo. Porém, se ao um dia, fortuna e constante, puderam-nos a crença e a paga acabar, a roda pelas ondas. O tubo gigante, inúmeros dos montes, Deus volto a estimar. Se acabar a religião, se acabar a nação, esse gigante precisa se levantar. Porque tudo acabou. Fala pra mim, quais são os três temas importantes que vão fazer isso? Nós vamos fazer isso. Fala pra mim, pra nós fazer isso. É a religião, a nação. Ó, porém, fala pra mim, a última história. Vem, vem, nós vamos fazer isso. Porém, se ao um dia, fortuna e constante, puderam-nos a crença e a paga acabar, a roda pelas ondas, o tubo gigante, inúmeros dos montes, Deus volto. Se acabar a crença, religião e a paga, nação, que desistirão, seja mais. Porque tudo acabou. Beleza? E daí tem uma relação também com Camões. A crença, a crença, a crença, a crença, a fila, a guardia longa lá com os ídolos, quando fala três vezes, derretou o ar, três vezes, derretou a flecha. Aqui também tem uma relação com os ídolos na intertextualidade, que é o gigante Atamastor. O gigante Atamastor fez o capítulo das conendas, que é especificado nos ídolos. e que não era contornado até que as naus portuguesas conseguiam vencer o cabo das torneias e que virou o cabo da Boscrença, tá certo? Se não me engano, bateu o dedo nos mãos, o primeiro cara a contornar o cabo das torneias que era chamado, dos dias dele, de gigante da Amastônia. Então lá, o Brasil tem o gigante de pedra e os dos dias do gigante da Amastônia. O gigante de pedra é tanto o Rio de Janeiro como também o próprio Brasil. A simbologia do Rio, mas também da nação. Tá, vamos pra ver. Outra poeirinha nártida, o Rousseau dos Dias conta historinhas em determinadas poeiras. Aqui tem uma pastorinha que está andando, que era na escola e estava sendo caída, tá certo? E a pastorinha engraçada, bem empadada, na festa do Rio de Janeiro, vai cantando madrosa e saudosa, pensando no seu rejeito. O seu rejeito é no seu lugar, na sua vida. Pela aldeia e os pastores e os rumores de que tens no marital. Nessa aldeia, arquidotia, gostaria, que o que é que hoje estão mal? Fica passando, ela está andando, mas ela está falando para ela que tem uma faustina, hein? Uma puxame, né? Ficando com carga para estar andando pelo bosta. Tudo bem? Peritonemos aos netos maçadinhos. Outro poema importante, no sentido de lembrar que ele está com a liga cansada, com a liga melancólica, melancólica, desgastada. Então, ele vai dizer assim, ó. Pede cantos aos negros e pastarinhos, pede calor ao sol, pede minhas flores, às vezes suspirar, murmura aos negros, doces que elas ao correr das flores. Então, se você quer cantar leve, pegue pastarinho, pegue uma flor, pegue um rio. E o sol e a água que a flor avisa os negros, e as flores que inauguram o cimento, na tese da tua alma, todos se gritem com o som, com os repetidos. Mas não peças, a liga abandonada, uma léga cantar. Só que vocês veem esse peço comigo aqui, pessoal. De novo. Um, dois, três e... Mas... A liga abandonada, uma léga cantar. Se quer um cantor leve, peça pra passarinho, peça pra fogo, peça pro maio. Pra liga, liga, eu não consigo mais cantar alegre. E olha o resultado aqui, ó. Pega cantos aos negros e passarinhos, avisa ao vento, a fogo e murmura. Mas não peça as canções. Ao triste barbo. Olá, louvo, barbo, cantador, trovador, poeta. Aqui, até para o maio, já falta alegre. Ou seja, até para a sorteio, já falta força para o poema. Tá? Cumprimento com volta. Outro poema que ele vai falar sobre fazer a igreja para uma lusa, para uma lusa vislizadora. Certo? Se a liga cantor vos faz mandar cantar voltas do amor, a abraça tanta, será liga cantor. Nem há de aos réus, assim será possível falar com nós. Mandais que sois senhoras, minhas lusas. Quando você fala, manda, o escravo por vir. E a súbita da luta, na luta, o vatic, sério. Outro termo para poeta. Vatic, vatic, trovador, cantador, vatic, quer dizer, profeta. Então, o poeta se mostra um vatic. Um cara que sabe o que está por vir. E esse é um poema que ele escreveu para tantas mulheres que pediam a ele um poema num bairro, numa festa lá no dia dele. E daí ele falou assim, ó, se você se manda, eu obedeço. Também? Que é algo de sensato no homem quando as mulheres que mandam façam o favor de obedecer. Tá? Beleza? Triste, trovador, de novo, a tristeza na melancolia de um trovador cansado. Como uma flor em récitos dias, era muito triste o trovador. Se alguma vez cantar, só dizia ao seu anjo do céu que namorava, viver junto dele, só pedia a sua que também estava. De novo, melancolia, tristeza, abandono, solidão. Venha, sim, mocidade. É um poema em que ele vai falar da filha morta. Tá certo? E ele vai ler que questionar Deus, nos céus não tens, Senhor, bastantes anjos, porque os venha assim buscar a terra, tá? Porque a filha morreu na infância, tá? Porque a gente vai cantar as filhas. Ahn... Falar como essa tal. Eu vou fazer uma introdução pra dos anjos, tá? Vamos levar ali mais uns 20, 50 minutos e daí a parte final da aula, fazendo uma visão das escolas literárias dos circuitos semestres, pessoal. Então, é bom ficar aí até o final, porque vai ter todo o circuito semestre mesmo nessa parte final da aula. Bom, então, Infância, que é um poema que, de novo, tem esse artístico de felicidade não no desenho, mas na infância, tá certo? Como é o te amo, aqui ele fala assim que, amor como você ama o país, há de um mundo de Deus, olha a religião, olha a pátria e olha o amor. E esses dois poemas aqui, pessoal, a mangueira e a mãe d'água, são poemas que remetem à natureza brasileira. E esse aqui, o mais importante do som, a mãe d'água é o quê? Se você quiser falar o que é a mãe d'água, a mãe d'água é a sereia, tá certo? Que a mãe fala, meu filho não vá lá naquele rio, não se jogue nesse rio. E ele acaba ouvindo o planto da sereia, mergulhando e morrendo. Ei, vocês lembram qual é o cara que é decorado com a sereia, aqui na literatura, você lembra? Que ele vai ser inventado pelo planto da sereia, vai ser decorado, sai da mão da sereia e depois vai ser secolário? Não, matou na imã. Então, essa mãe d'água é a mesma cunhada que devolve matou na imã. Que é uma lenda, também, desde a mitologia, o canto das sereias, tá certo? Que o município consegue enganar. O município passou pela sereia, escondia o canto como? Ele pediu que os dois argumentos colocarem ser envolvidos, tá certo? E daí, ele se amarram no tronco do mato. A galera fala, ó, tá ligado? Ele se amarram, ele tá amarrado no tronco do mato. O mato manda, viu? E o sereia já consegue vir, e ele consegue vir o canto da sereia. E ele tenta se jogar, mas consegue ficar amarrado. Tá ligado, tá ligado? Um desenho, cara. Vocês gostam do desenho? Um desenho, um desenho, um desenho. Eu tô amanhã ainda pra assistir. É, cara, é, que eu fiz quase o canto da sereia. Só que vocês sabem o que é o canto da sereia, não é verdade? Vocês sabem o que é, né, irmão? São hipocas. É, como é que chama? Aqueles dois hipocas, aquelas, oi? Morse. Exatamente. São hipocas que mandam os engenheiros e os maquinhos movidos ao que é o canto do mundo. O canto de hoje, na verdade, era morto. O que é o canto da sereia? Eles chamavam o mar, que era o canto da sereia. Aí, ó, a relação mitológica e o canto da sereia. Falei, gente, né? Os clássicos, a mitologia básica, ela parece reconfigurada aqui na plantada da natureza brasileira. O canto da sereia é a sereia adaptada à nossa natureza. Néia, outro porém importante, galera, que nós não vimos só. Nem isso aqui, pessoal. Nem por uma infância, nem por outro ano, nem a banheira, nem a plantada, foram trabalhados na plantação, tá certo? E aqui, Néia também, ó. Esse Néia também é um poema que se faz em homenagem a uma morte. É um poema de tristeza. Morte semelhíssima do príncipe imperial. Era o filho de Dom Pedro. Primeiro tinha morrido um dos filhos dele. E ele faz essa menina aí. Poema de homenagem a um parecido. Ou poema de muita tristeza, tá? Morrer sempre com uma folha dele e dela. O filho do príncipe... É... do Dom Pedro, o filho do príncipe imperial. O que mais doa na vida... E ele vai falar de um outro tipo de morte. O que mais doa na vida é morrer no peito da mulher e do amigo. Tá? Então, é uma morte, mas não é a morte da sua filha nação romantica, uma morte desesperada, triste, etc. Não. A morte mais doa na vida é morrer no peito da mulher e do amigo. É a morte em vida. Mas não deixa de ser a temática da morte. Tudo bem? Eu acho que aqui... Deu. 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 Tá. Desculpa, você não vai reclamar. Ó. Aí eu fiz uma música para o Gonçalo dos Diz. Você fez algo bem que parece na aula, cara. Você tem que entender? Aham. Aham. Parece na aula que eu fiz uma música que resume um pouco as temáticas do Gonçalo dos Diz. Tá certo? Fiquei, aham. Fiquei muito fácil. É. Eu não sei se eu precisei euiria a música, chama-se A minha amiga, ela falou que o outro, não me dá a vida, não. Então, eu vou fazer o outro, não vai fazer o outro, não vai fazer o outro. Tá aqui, não vai fazer o outro. Ó, vou, vou. Deixa eu te mostrar o outro, não, não. Deixa eu te mostrar o outro, não, não. Vou pegar o outro. Cara, eu vou pegar o outro. Galera, vocês sabem que vocês têm algo. Cara, eu tô com a justiça de essa aula, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, senhor, com só um dos filhos, não fiz um pacífico. O male, não, 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 não. Um detalhe, canção, desenho está, está, não é? Não. E esse outro poema, Deprecação, também não. Mas é um dos mais fortes poemas que lija a colonização. Deprecação. Então, se for cobrar poemas que estão fora do livro, cobrarão acessões de perguntão, cobrarão canção desse livro e cobrarão deprecação, que é uma oração que lhe faz reclamando o mesmo pano e namorando o sofrimento do seu povo. Ele fala, homem do pano, cobrir-se os teus olhos com penas gentis e não vês os teus filhos sofrendo pelas águas desses brancos que nos impactam a nossa terra. Tudo bem? Regalamos as graças da energia? Vamos te dar um lugar básico. Gostar de Jesus, tudo e junto a vida. Com uma caverna, não vou te engaçar. Escolha as peixes tanto em Guaraguá. Mas os filhos nos brindam. Vocês, Gostar de ser a primeira terra. Não, tu não. Falando em Guaraguá. É a primeira terra. O ritmo é muito ruim. É a mesma terra. Realidade da guerra. É pra sentir a diversão. O ritmo é muito ruim. Mas a média ter a séries. Não. É a mesma terra. Foi uma terra. É a mesma terra que determinam. É a mesma terra. Não consegue, eu tô falando pra isso. Vou botar a cidade. Ahn... O que será que é, né, cara? Não vem aí! Não dá pra ver, mas coloca uma mesa assim, lembrando. Veja aí. Consegue aí, Henrique. Em cima das vestígias de treino, então, tem como perto ali. Não? Não tem problema. Vocês estão me fazendo uma conversa. Vai. Primeiro, vai. É... O índico é rico, por exemplo, você. Vai. O índico é rico, por exemplo, vai. O índico é rico, por exemplo, mas... Ahn... 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 É... É... Hum... 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 Ahn... A CIDADE NO BRASIL 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 Tirar o ponto de novo. Ah, ah. Um pouquinho mais. Vamos continuar a fazer mais. Ah, ah. Tá bom. Por aí, no finalzinho, a gente fica mais esperto. A gente fica mais baixo. A gente começa a se sentir uma conversa. Tá muito lindo, tá? Vamos lá. Cadu os anjos. Eu sei que... Eu sei que muitos já vieram caduos anjos. Eu sei que alguns não vão vender, tá? Mas, é importante estudar essa obra. Porque nada indica que ela vai deixar de ser cobrada esse ano. Continuando a lista. E esse ano, por ter menos obras, tá? Acredito que todas serão cobradas. Então, Lima Barreiro, pessoal. Origem 1. Ele era o que nós chamamos de pardo. Um homem, um homem de pele escura, mistiço, né? Nasceu em 1889. Exatamente no ano em que, é... Eu tenho na hora do atalto prazo. Machado, esqueci sobre memórias postas dele. Cara... De uma maneira, não tem destinar. Ele nasceu em um ano em memórias postas. E morreu em um ano na semana que ela tem. Uma coisa de premissor. Por isso que ele nasceu em prémio da beleza, né? Ele tinha um pai que era de escola. A mãe é professora. Portanto, de origem bastante humilde. É... A mãe sofreu tuberculose e morreu bem gostosamente. Ele tenta fazer universidade, a escola politécnica do Rio de Janeiro. E, lá, sofreu o conceito pela questão social, pela questão étnica, tá certo? E, além do público, ele tem a tragédia da morte do pai. Morreu a mãe, muito jovem. E, logo em seguida, morre o pai. Vítima de loucura e também do alcoolismo. Que vai atingir a ele também, tá certo? E, quando o pai morre, ele precisa largar a faculdade, né? Para alimentar os bebidos. Mas, vamos. Se torna a rei do família. E nunca vai conseguir terminar a faculdade. E uma das grandes frustrações dele é exatamente essa. Por quê, brother? Porque era um cara extremamente inculco, estudioso, tá? E eu vi aqui. Tinha uma galera que não sabia um décimo do que ele sabia. Mas, estava em cargos altíssimos, hã? Públicos e privados. Só que tinha um diploma. Alguém assinou lá e disse, Ah, esse cara era formado e tal. Porque foi tão intelectual. Então, uma das críticas dele se dá aos intelectuais. Isso vai se cair avisando, tá? O que eu estou falando aqui, que são os clientes que vão fazer. Pelo preconceito social, preconceito étnico-racial, ou preconceito intelectual. E ele nunca conseguiu terminar o concurso de arquitetura, beleza? De engenharia. Ahn... Aí significa o jornalismo, tá certo? Significa a mudança política. Ele foi um dos primeiros do Brasil abraçar as ideias marxistas, socialistas, que estavam em voga na Europa, desde o final do século 19. E se dedicou, obviamente, também a literatura. Ele teve uma vida bolinha, marcada pela pobreza, pela punvação, e pelo alcoolismo. O alcoolismo, na época, era tratado como uma espécie de loucura. As pessoas eram colocadas em normas. E eram tratamentos ali. Estudar essa história deve ser interessante. Não, como é uma questão que eu não sei se é. Caralho! Foucault ali, a histologia, a história da loucura, né, caralho? Os pais eram colocados nesses hospitais e era um tratamento de choque, né? Dava só um colete, um cartulado, um bom filho, tá? E ele teve duas alterações, e a curva de alteração, essa aqui, é a ficha catalogada para a sua alteração final. Ele moveu em 1922. Tá? Exatamente no ano da semana de área da terra. A modalidade que ajudou a renunciar, mas tem um grande limite que chegaram para se instalar no Brasil. Tudo bem? Então tá aí a vida do Lino Barreiro. Vamos aprender? Bem? Posso? Posso? Tá. Características lideradas. Quando da vida, vamos falar da obra. O Lino Barreiro é o maior percussor do modelo. Tá? Em vários justiços. Primeiro, a intermaridade estética. Quando o Lino Barreiro começa a escrever, tá ligado no Brasil com o quê? Ah, ó. Tem cartão, tem que falar comigo. Alguns falam do nosso exército ali agora? Olha a minha. Olha a minha. Quando o modernismo da terra de ação surgiu, ele tinha três esportes. Uma que fez sucesso, uma que não fez sucesso e uma falsa. Volta aí. Quando o Lino Barreiro, o modernismo da terra de ação surgiu, quem fez sucesso? Não fez sucesso. Não fez sucesso. Não fez sucesso. Escola falsa. Pré-reviso. Fala comigo. Uma vez, na primeira ação, como você falou, você tem o? Par-re-reviso. O símbolismo do? Pré-reviso. Quando o? No momento que você está esquecendo, é o Par-re-reviso. Estava dentro da sábana. O Par-re-reviso, onde é que mexia a arte do Brasil. Olha pra mim aí, pessoal. Tem ar-rejinho. Vem cá. Só numa canta, fica assim pra mim. Não precisa dar certo. É. Como é que foi? Fala. Eu mexo. 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 O que está acontecendo, a perfeição do outro ponto da porta, forma que quando o lima-badeira começa a escrever, quem está montando a perfeição, é a poesia do parnesano, que começa a escrever de uma maneira muito distinta dos parnesanos, de uma maneira muito mais informal. Então, até bom que a gente ia perguntar a música do livro, mas fala para mim, qual é a frase que é a tradição da tradição? Língua Brasileira. O que quer dizer que essa língua brasileira é inovarico. Inovarico, quando os parnesanos seguiam com aquela perfeição formal, ele começa a escrever com ele muito mais velho, muito mais opiável, abandonando aquela escrita artificial dos parnesanos, aquela escrita composta, perfeita, e ele vai incorporar a linguagem literária, a linguagem jornalística, e ele vai incorporar a linguagem literária, a linguagem jornalística. E aí, olha, você viu que eu soube muito? Cara, não tem nada de intenção, porque a linguagem jornalística, ela é uma linguagem literária. Hoje, vem cá, vem cá, hoje você estuda ali crônica, que cai crônica no vestibular, e a gente chama de criatura, tanto da quem? Uma barriga. Uma barriga alça a linguagem jornalística à condição de linguagem literária. A linguagem literária, também é só assim, mas eles são principais nomes da linguagem jornalística serem incorporadas pela linguagem literária. Porque antes, Paulo, a linguagem literária de um lado, a linguagem é uma vez de outro, tudo bem? Certo? E um outro, Amarê, que me extra, ele mistura essas duas linguagens, a linguagem literária. Com uma linguagem moral, uma linguagem mais solta, e assim por diante. A vida social e política do Brasil é seu tema principal, seu tema de comum. E o Amarê vai falar sobre um Brasil do seu tempo. É, é, eu já não vou dar, não é? Fala pra mim, pre-modernismo, escola verdadeira ou falsa? Mas, pessoal, eu tô falando tudo lá. Escola verdadeira ou falsa? Alguns unidos ou dispersos? É. Mas a gente tem um, fala pra mim, au, 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 au. É. Do século XX. Portanto, uma maneira é falar da sua realidade local e presencial contemporânea da sociedade política do Rio de Janeiro do século XX. Ou pelo menos na transição do século XIX, do século XX. Tudo bem? Ó, tem que ver? Tem que ver? Primeira fração do modernismo. Quando o modernismo se instalou, tinha três escolas. Uma que fez sucesso, uma que não fez sucesso e outra falsa. Tem sucesso? Não fez sucesso? Escola falsa? Só que, como essa escola de fazer sucesso, o partisanismo tinha duas outras lutas coladas. O partisanismo era a falsa. Mas, junto com o partisanismo tinha o realismo e o naturalismo. Ele tem referências realistas e naturalistas. Carrega uma herança naturalista e realista. E, apesar, apesar dessas referências, apesar dessas referências, é um dos autores mais inteligentes, mais ordinais, da literatura brasileira. Tá certo? E, logo também, a sua obra tem muito a ver com a sua vida e que se peça. Olha a questão, pessoal. Traço só do biográfico. Não, não, não. Traço só do biográfico. Morte em crescimento. Tem traço só do biográfico no... É... Só o patrão. Só o patrão que nasceu em crescimento. Tá vendo que ele viu as coisas que, sei lá. Falta ali, traço só do biográfico em Machado Assis? Te disse dizer. Mas, traço só do biográfico em relato no setor língua. Sim ou não? Sim. A cultura lingualesa e o bacto tem que saber. Falta ali, traço só do biográfico em Uruguai, sim ou não? Sim. E a outra vez, é a linha de representantes da linha de marquês intervalo. Falta ali, traço só do biográfico em... Os altos dias, sim ou não? Sim. E, a outra vez, traço só do biográfico. Tá bom pra frente. Ahn... Cara que agitiva o seu autor. A língua. Teça. Os Poderosos. Falta-me, pelo bem-vindo do governo Fausto, os sucessos reincornau uma visão crítica da realidade nacional do século XXI. Visão crítica, desmascarada e posteriori, o que estava na alça de mira. Lima Marreiro, pessoal. O preconceito racial é, se você quiser dizer que raça é um termo equivocado, né? Temos uma raça só, a raça humana. Estão ligados com isso, né? O abandono dos tribunos. Os intelectuais, os céus intelectuais, que só tinham como intelectualidade o seu diploma. A purografia do Estado brasileiro. O jornalismo a serviços poderosos. Os militares opressores. Não todos os militares, mas aqueles militares opressores. Ele vai fazer uma crítica à Floresta do Choco, na hora de ter que se publicar. Qual é essa, que é a sua da prima? Tá? E uma crítica ao vulgarismo ingênuo. Olha o leque de Christians que o Lima Marreiro vai colocar na sua obra. Tá certo? E isso está em grande medida em Paraná dos Anjos. Isso aqui, galera, é característica de todos os livros do Lima Marreiro. Em qualquer ponto de vista de encontro, um ou dois ou três, em todos esses temas, vão estar presentes. Tá certo? Proconselho. Proconselho. Proconselhos. 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 Recortações dos tribos da minha escraínia, que é o seu primeiro livro. Sai de cara. Pra mim, 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 pra mim. É o livro que conta a história do menino do lar, né? Não sei que o sul do tempo hoje, a gente vai ter escrito o livro. Um lar que vai ver o território do Rio de Janeiro e promover o imperfúrgico pra ele dar, o deputado. Ele não tem nada nenhum. A velha tá chegada do Rio de Janeiro. E quando ele chega do Rio de Janeiro, o cara fala que não tem preconceito. Ele tem que se virar com o sul. Só que ele não acerta. Ele sempre tem uma estatística do interior, né? Ele não tinha consciência do preconceito racial. Ele, na estação de Caetano Pé, na estação intermediária, ele vai lá tomar um café assim, uma médica e um pastel. Ele vai lá, ele chega pro Brilheiro, o pessoal lembra? E daí a galera começa a atender por cima do outro bebê. Mas ele tem, sei lá, 17 anos de idade. Ele chega ali, o dia limpa, o dia, o meu irmão vai lá pra isso e o cara vai atender por cima do outro bebê. Eu já passei fito. Pode fazer isso, né? Não, não, não. E daí ele apreve o que acontece, por último, esse é o sacerdote. Por último, não pode conseguir uma coisa que eu quero. Aí, e você? Qual é o nome da médium, do pastel? Telefono, o tempo, o povo do pastel e o dia do 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 dia. Então, o bebê já corta e defende o cara, ele paga e o cara começa a agredir o outro e dá o troco para o outro. E daí ele precisa esperar um pouco de dinheiro. O ônibus vai sair, o prêmio vai sair. Aí ele fala assim, pô, amigo, o meu troco, tá achando que tem padrão, né? Tá achando que tem padrão, mas o outro troco tá aqui, ó. O pé que eu estou dando era pela primeira vez na vida, ele sentia o calor no rosto, como se estivesse estendendo a sua face. E daí ele senta na mão feita, e essa sentia muito forte. Ele devia rodando uma perspectiva. Porque ele não disse nada. Será que ele tem? E aí, já que eu falei mal jeito, aí começa a rever assim, qual é a única coisa que Deus? Ele é o mundo com pele escuro no que Deus. Então, vocês vão estar preparando o que vai acontecer com esse cara lá na noite. E nem vou contar com uma história, né? E o mais sujeito é essa história da vida do meu marido. Igual a essa família. E daí, qual que é a relação do lado do Sanches, né? Certo, né? O preconceito é racial, que já está tendo o meu nível. Aí, ele importa que ele já está cansado. Olha que tal, né? Desde que ele tem que colocar a palestra. Esse aqui eu já contei pra vocês a história do Marcelo Paulo. O cara aqui é muito cansado. Ele parece que tem tanto amor que não entendeu. Tem até um time de marco novo. Paulo Sousset. Ele sendo morto a mão do José do Peixoto. Auauaua. É a guerra nacional. Tá certo? Numa enigma. Lá dos Anjos e os Guzulandas. Tá? Os Guzulandas, como uma sativa social. Beleza? Fechou? Faz parte do pré-refermismo. Isso nós já falamos. Já antecipei aqui pra vocês. Tá certo? Tá? E daí, galera. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. É... Abrir a leitura pra vocês cada vez. Pra quem vai vender? Tá? A segunda parte da aula. Nós vamos fazer o dia 6. 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 O dia 8. com a filha dela, e assim ela vai terminar o livro com uma frase que eu não vou dar esse spoiler para mim também, mas é uma das frases mais fortes da história da literatura brasileira, a última frase que está fazendo hoje, tá legal? Então, tá bom, tem que ler o livro, não sei se a metadeira, da obra, do, não é? Não vai, vocês podem ler, e eu começo o nosso de novo com ela, tá? Galera, eu vou, tá aí, tá aí, né? Galera, eu vou cantar essa musiquinha que é de pré-me do início, que nós não cantamos de um último encontro aqui, nós terminamos de um cirurgia, o Gabriel que me comprou, 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 e daí as escolas que nós estudamos agora no segundo semestre, vamos ter que estar nesses nossos últimos oito minutos de aula, amém? Galera, o que é? Ótimo, é, é, não, é o que é que é que eu não, é? Sim, rotina, é, mas eles vão, e eu vou lhe fazer aí pra vocês, tá? Reafirmar o que eu estudamos nos últimos meses, tá? Rezado? Regularmente, e são os grandes noutros do Bernardino do Brasil, vamos lá? Ótimo O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora o som, depois eu trago o outro aqui, aquilo das músicas, revisão e músicas, que é as lombardas, as coisas são o primeiro mesmo, não sei se não. É a mala, 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 a mala. A mala, 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 a 111, 122, 132, 133, 145, 155, 165, 167, 189, 189, 217, 209, 229, 229, 229, 239, 239, 239, 24 109, 139, 229, 239, 24 chefez vai cumpulhar, 241, 2411, 24ьте 241, 242, 251, 269, 218, 242, 252, 261, 253, 2421, 279, 279, 289, 243, 299, 289, 299, 292, 299,0 501, 309, 268, 3028, 329, 279, 289, 299, 319, 2829, 279, 266, 27 consentia do 158, 218, 298, 218, 289, 359. 2929, 292, 30 effect. Amém. 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 Amém.